Fala galera, sejam bem vindos a mais um episódio aqui do VDC Hoje é a nossa tarde de autógrafos aqui no Caxé Shopping E a gente já tá aqui mais ou menos uma hora Tava previsto pra começar duas horas da tarde A gente já tá aqui uma hora Tem pouquinha gente, só vê essa galera aqui ó Galera, olha o que chegou na minha casa Quer dizer, chegou na casa da... Cadê amor? Tesoura Fica aqui Ai não, pra cá Olha Oh, achou Tô sem óculos, não me zoa Achou Olha o que chegou gente Olha o que chegou gente Finalmente chegou o meu monitor LG Light Good Ultra Wide Screen 25 polegas Deixa seus aí pra... pra ter mais luz aqui Então eu vou abrir pra vocês verem junto comigo Está lacrado E eu vou abrir junto com vocês Eu tinha falado que ia mostrar pra vocês quando chegasse E chegou, a gente pediu pra entregar lá na casa da... Da mãe da Paola Porque lá quando tem porteiro É certo de ter gente em casa sempre Aqui eu posso não escutar Não, você pode não, você nunca escuta Porque o interfone daqui de casa ele é maluco Ele toca às vezes sem motivo Aí eu nunca dou moral que tem gente Vamos abrir... Cara, abrir coisa nova é muito legal Vê se tá filmando aqui ainda Porque essa câmera tá meio doida ultimamente Tá Aqui é uma câmera Oh yeah baby Cabos Suporte Agora vamos tirar, tirar, tirar Gente, vocês não sabem o quanto eu tava precisando de um monitor bom Hum, cheirinho de novo é muito bom, né? Uhuuu Ó Yeah É ultra wide Sabe? O pano é ultra wide é que ele é mais comprido pros lados Assim, entendeu? Aí é bom pra edição Porque aí o programa fica de um lado E outras coisas de outro Então esse é meu novo monitor Para edições de vídeo Não tira o plástico ainda Por que não? Ah, tu já vou usar, né? Ah, eu vou ligar ali já E cadê o cabo? Tá aqui os cabos Aí, vários cabos Deixa eu ver se o HDMI veio certinho Bom, muito legal, então aqui ó Deixa eu pegar a luz do banheiro aqui E vou mostrar pra vocês melhor Ó Ó Vamos ligar agora Aí ó Monitor ultra wide Agora eu vou editar bem melhor E não vou ficar com os olhos ardendo tanto Gente, que vocês não tem noção O quanto Arde meus olhos Pra editar com esse notebookzinho da Paula pequeno aqui Agora eu tenho uma tela Full HD pra editar E as peças do meu computador ainda estão a caminho O processador e a placa mãe que eu comprei Ainda não chegaram O monitor chegou primeiro Então estamos continuando esperando as outras peças chegarem Enquanto não chega Como eu sou bobo nem nada Eu vou ligar o Viram? Minha câmera está ficando doida A gente compra uma coisa nova Outra dá problema Não sei se é problema Ou se é problema de configuração Estava falando de vocês do monitor Eu não sei que hora parou aí de filmar sozinho do nada Enfim Estou com raiva de você câmera Estou precisando já comprar outro Quer dizer, ela não deve estar com problema Deve ter alguma coisa na configuração Mas se bem que eu não mexi nada Enfim Vamos lá Eu não sei o que eu estava falando E não gravou Eu não vou falar de novo não Porque eu não sei o que eu já falei O que eu não falei Então eu vou ficar aqui de trouxa Falando 50 vezes Vamos tirar os plásticos Ah, eu falei que por enquanto Enquanto as peças do meu computador novo não chegam Eu vou editando com esse monitor No notebook da Paula Entendeu? Porque naquela tela ali dela Não dá pra editar mais Meus olhos já não Enxergam mais nada Cara, como é bom tirar plástico de coisa nova Segura aqui, irmão Cara, ele é leguinho Olha que prazer Olha o prazer Ah, como é prazeroso fazer isso Ih, naquela também tem Vou ver que você consegue Não tem ruim Não tem ruim não Cara, é muito leve, beleza? Uma mão só É muito levinho Tira o plástico daquela aqui pra mim Deixa eu tirar Toma Segura aqui, ó E dá aqui E segurar Aí, na pontinha Imagina se deixa cair Comprou Comprou Só que não Ninho, não fica dorme do meu monitor Tá bom, Ninho? Não arranca o tamanho não Você já é maluco Ai, que prazer fazer isso Eeeh, coisa boa Como é bom você comprar coisa nova, né? Para É novo Quem que é? Então eu vou ligar aqui ele na mesa E quando ele tiver ligadinho eu volto com vocês, certo? Liga, 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 liga nessa hora Não, para Tira de perto, assim, no meu rosto Por que? Sua cara é tão bonita Ela não tem nenhuma Para Mas eu tenho olheira Sai E aí, todo mundo tem olheira Quem não tem olheira Isso aqui é o reality show da família brasileira A gente tem que mostrar nossas imperfeições, ó Só quer mostrar maquiada, bonitinha pro Instagram Isso aqui é a realidade É o canal de vlogs mais real do YouTube Não é igual aqueles canais daquelas blogueirinha Ai, gente Minha cara tá péssima Ela tá falando isso, mas cheia de maquiagem As blogueirinhas já acordam a maquiada Então isso aqui é a realidade, ó Impurezas Cabelo sem creme, sem gel Isso é realidade, meus amigos Vou montar aqui o monitor, ligar e mostro pra vocês Agora, um, dois, três e... Aí, ó Agora sim, gente Monitor bem melhor pra enxergar Ó Clipezinho da reclama Show de bola agora, hein Maiorzinho Hoje eu vou editar um vídeo aqui embaixo Mas Amanhã eu vou passar ele lá pra cima Pro escritório Porque ninguém merece ficar com esses trambolhos todos na mesa de almoçar aqui na sala Então, aí, ó Maneiraço, né Como esse notebook não tem a configuração muito ampla Ele tá cortando aqui, ó Tá com essas barras pretas Mas no computador novo A resolução vai ser maior Então ele vai chegar até as pontas Certo? Então é isso Fala aí, moleque Tô aqui na manuva, vim pra cá Vim pra cá hoje Gravar uns vídeos E é sexta-feira, garoto Sexta-feira, moleque Sexta-feira, né Coisa de doida Vamos pra casa Amanhã é nosso encontro Ui, partiu pra onde tem um dela Ui, partiu pra onde tem um dela Eu acho que ele vai Acho que pode ser que pode ser que ele vai mesmo Vou perguntar pra ele no WhatsApp, tá? A gente tava querendo ir lá no caixão shopping hoje Levar a caixa de som E o pendrive com as músicas Pra eu tocar no encontro Vou perguntar pro Luiz Se ele vai ir lá pra sua casa, tá? Qual foi, mané? Quer brincar? Quer brincar? Vai Ih, bateu e voltou Bateu e voltou, moleque Cê é louco, mano Chega agora lá da Manu Sexta-feira Amanhã é nossa tarde de autógrafos no caixão shopping, galera Amanhã é sábado, dia 1º de abril Nossa tarde de autógrafos Upi Boa Gente, hoje é sábado, dia 1º de abril E eu tô escovando o dente Hoje é a nossa tarde de autógrafos, a gente tá arrumada Vamos sair daqui a pouco e apresenta aí Gente, essa é minha filhada Deixa eu escovar o dente, a avó Então, gente Hoje a minha filhada veio aqui pra casa Vou apresentar a vocês A minha filhadinha linda, fofa Maria Clara Dá oi, Clarita Oi O Kiko, gente Você apossou dela Olha lá dela Agora o Kiko escolheu ela Não, Maria Acho que ele tá rosnando Não é uma boa ideia Ele só é legal quando ele quer, gente Esse tem o problema do Kiko A Maria, gente Depois de hoje, sei lá Uns 8 anos A gente tá se aproximando E hoje eu trouxe ela pra cá Agora vocês vão ver muito ela nos vídeos, tá? Ela vai estar no vídeo direto com a gente agora Agora ela vai vir mais aqui do que na casa dela Se a mãe dela deixar, claro Aí é isso A gente já tá pronto pra ir pra tarde de autógrafos Aqui no Caxia Shop Espero encontrar muita gente lá Que assiste a gente Enfim É isso Né não, ó? Cara, a pessoa começa a filmar E vai escovar o dente, gente O negócio aqui é puxado E eu tô aqui, ó Stalkeando as pessoas no Facebook Aqui o quê? Para no celular Sininho é meio mal Parece que é meio mal Maluco Vou botar vocês aqui Então é isso, pessoal 1h25 já O bagulho é 2 horas Ih, tem que pegar Gente, estou de maquiagem, olha isso Porque né, tem que tirar muitas fotos, cara Tem que ficar bonitinho Bonitinho, bonitinho É pra ser uma Eu sou uma basecinha, tá ligado? Qual o preconceito contra o aumento de maquiagem? Eu boto maquiagem pra gravar vídeo também Vocês nem se ligam, mas eu boto Quer dizer, agora vocês já sabem o que eu tô falando Enfim Só uma e meia Estamos daqui a pouco Tá marcado para as duas Deixa eu tomar meu isotônico aqui Aí Teve gente que perguntou O que é isso azul que você toma toda hora nos vídeos Gente É água É água, já falei que é água É água É água É água É água É água Parece, é difícil ter a garrafa de água mineral dessa cor É muito cara de pau, né? Hum Isotônico Cheiroso Vocês acreditam em tudo que ele fala? Não, eu só falei que é isotônico agora Mas teve uma menina que perguntou O que é isso que você vive bebendo azul? É porque a garrafa é azul É para eles escolher que é azul Botar uma ponte de gabaritina no bolso Pra que? Qual é a minha bolsa? Então toma Maria está boladona já É a mulher A mulher A Raquel lá da loja Falou que já foram distribuídos 60 senhas até agora Até agora não, né? Até uns 10 minutos atrás Agora já deve ter mais Então pelo menos umas 100 pessoas devem ter lá Bacana Show de bola Vamos ver quantas pessoas vão ter lá E deve ter gente que deve chegar mais tarde também e tudo mais Então é isso galera Acompanha esse vlog conosco A gente vai com o Salim e com a Nath De carro Minha irmã vai no carro dela com a Manu Com o Fernando Com o Plim Plim Até o Plim Plim vai Pra você que é de Caxias e não foi Você perdeu, mano Podia ter ido Partiu Gente, pessoal Pessoal A Nath chegou aqui Ih, meu celular Tá lá dentro A Nath não pode ver o Ninho lá Ninho Vai pro Instagram do Ninho Gente, pra vocês que não sabem O Kiko agora tem um Instagram Eu queria um Instagram pro Kiko É arroba Kiko do VDC Tá aí aparecendo na tela Ele já tá com 500 seguidores Então vai lá no Instagram dele E bota lá Vim pelo último vídeo Segue o Kiko lá Vim pelo Kiko Eu quero que o Kiko tenha mais seguidor que eu no Instagram Eu tô com 145 mil O Kiko tem que chegar a 146 mil Ele sabe o que tá falando dele Ele sabe Com a câmera ele não morde Se eu chegar com a mão ele morde Olha lá Ele não gosta de chifrinho Chifrinho Ele não gosta de chifrinho Já virou isso? É, eu dou chifrinho meu Fazer um chifrinho O Celinho faz assim pra ele O Celinho faz um monte de coisa Paz e amor Agora partiu São 1h47 Agora sim partiu pro shopping Vamos com a gente? Chegamos no shopping Fala aí Maria O bagulho vai ficar doido? O bagulho já está doido Já sabemos que já tem 300 pessoas lá mais ou menos Tamo entrando no shopping agora Vamos entrar Ó A logatita Como tá a logatita Ó Ó A logatita A logatita A pessoa vai ficar falando Já sei que eu sou Logatita mesmo Aqui ó Los gatitas Ó Ó os lux Vai dar muito autógrafo hoje? Vai tirar muita foto? Deixa eu responder. Responde. Ah, eu saí ainda. Tá fazendo vlog da semana, né? Não, eu já, eu não consigo. Ah, eu tô separado? É porque esse vlog aqui, eu tô até desde três meses atrás fazendo. Então, gente, eu tô aqui na escola. Tô com a Chia de Shopping. Olá, galerita. Olá. A gente tá entrando agora. A Maria Clara também tá aqui. Como sempre, o vlog do vlog. E, como sempre, a gente entra pela entrada de carga. É que sempre entra. Vambora. Quer ver? Ó o boy aí. Ó o bonte chegando. O bonte da família tem aluno. Uh! Pra animar o seu shopping! Uh! Partiu. Tá nervoso? Eu não. Hoje eu não tô, não. Eu tô nervoso. Geralmente eu fico nervosaço. E aí? Oi. Tudo bem? Tá tranquilo aí? Tranquilinho? Oi, bando. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, chegado. Tô indo com eles. Tá, né? Quem me proteger? Aô, moça aí, ó. A proteção, bagulho. Ó. Ah, eu vou entrar aqui no nosso. Novamente o vlog do vlog. Vlog do vlog. Pode tudo. Olha, galera. Grita mesmo, mano. Galera, você tá gritando. Eita. Não ia deixar você ir lá. Entendi. Já faz de frente agora. Explica aí, pessoal. Explica aí, explica aí. O que que você tá fazendo com a gente? Vamos entrar direto pra loja. Eu tô filmando aqui, ó. Direto pra loja. Porque se a gente passasse do lado da fila, a galera vinha deixar. A minha sala não deixa você chegar aqui na bola. Qual que é o seu nome? Carlos. Carlos. Estamos aqui com o Carlos, né? Com tensão. A gente sempre fazendo amizade com segurança. Verdade. Agora partiu, galera. O próximo quarto já vai ser a gente chegando na loja. Plim, plim. Tá preparado pra ouvir a gritaria, Plim, Plim? É. Alguém pode segurar isso aqui? Caso alguém... É que tá pesado. É, da caixa de sal. Pode? Bora! Vou pegar isso aí. Vou pegar isso aí, hein? Vai! 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 Que loucura, rapaz. Olha quem tá em todas! Olha quem tá em todas! É que vindo pro esse guiado. Eu falei, não sei, não falou nada, acho que ele é mentira. Tudo bem, irmão? Falei para a tua caixinha. Aí, ó, tá bonito, hein? Tudo bem? Já tem gente aqui esperando a gente. Tudo bem, gente? Dá um oi pro vlog. Qual é o nome de vocês? Nina. Você? Nina. Que isso, cara? Mãe, não. E vocês? Estão felizes? Essa é minha, gente. Amiguinhas da escola. Que legal. É isso. Que zona, maluco. Meu Deus. Sempre fico... Olha aqui. É uma câmera. Eu sempre fico tremendo um pouco. Isso é bem maluco. Tem gente dos dois lados, irmão. Tem gente pros dois lados. É. Encheu, hein, caixinha. Encheu, hein, caixinha. Gente, estamos rolando aqui, estamos continuando e agora estou aqui com a... E ela pediu pra eu mandar um beijo para a... Letícia Pereira. Letícia Pereira. Um beijo. Tá mandado beijo aqui no vídeo, ó. O pessoal tá tudo aqui ainda, ainda tem bastante gente, ó. Tamo aqui já mais ou menos há uma hora e vinte minutos. Ainda tem bastante gente. Show. Pode? Olha como a gente. Tchau. Jéssio, vou passar a câmera para o Selim, porque o Selim sabe gravar melhor. Selim. Selim. Vem cá, cara. Vem lá, Selim. Vem, Selim. Vem, Selim. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau. Oi, amor. Vou passar pro Selim, Jéssio. É que é filme, né? Selim, vai lá. Então tem que ir pro Vida de Casal, que o seu amigo Luan pediu. Ai, gente, eu acho que era uma criança. Tá bom. Oi, gente. Oi, gente. Ih, falou, acabou? Sim. Acabou, hein. Tudo bom? Tudo. Oi, gente. Tá bom que você vai passar isso aqui na Globo. Oi, gente. Passei, passei, passei. Oi, velho. Passei a bola pro Selim. Oi. Fala. Passei a bola pro Selim, gente. Só porque eu vou ganhar um lanche mais tarde. É. Oi, tudo bom? E aí? Bate aí. Oi. É. Tudo bom? Tudo. E é daquele jeito que é no Vida, gente. Meio... Anzi. Vai. É da Criciça, gente. É. Não vai falar melhor, então. Oi. Oi. Oi, tchau. Pô, a corra ficou toda meia, ó. Pô, vai tudo no ano. Que ficou, ficou... Ele ficou, ficou do... Ele ficou, do ano, pro quadro e o ano tirou, pro quadro. Eu tomei aqui ontem. Você vai falar com quem? Você vai falar com quem? Olha aqui, olha. Vem cá. Fala. Que vergonha. Se inscreva no canal e dê o like. Isso aí. Fala, você também. Oi. Eu também. Oi. Finalizamos aqui já atendendo todo mundo. Dá um último alô aí. Dá um último alô aí pro vídeo, gente. Dá um alô aí, dá um tchau. Obrigado, hein, todo mundo que veio. Agora a gente vai fazer um sorteio lá. Fica ligado aí, beleza? Sorteio de roupa pra vocês. Show. Vamos fazer um sorteio aqui agora de roupa pra galera. Ó, todo mundo que veio recebeu uma... Um papelzinho. E a gente vai tirar e vamos ver quem vai ganhar Kit de roupa, né? Da loja e tudo mais. Então é isso. Ué, vai pegar do tamanho dela. Ué, aí não sei. Pode tirar? Vai lá, vai lá. Vamos tirar ali, não importa. Vamos tirar ali, então. Vamos tirar ali. Pera aí. Ó, vamos sacudir a urna aqui, mas não vai puxar a urna, beleza? Sem olhar, sem olhar, sem olhar. Olha pra cima. Oi, aparece um brinco aí. Número? 1, 4, 5. Número? 1, 4, 5. Número 1, 4, 5. Bingo! 1, 4, 5. 1, 4, 5. Vai ganhar a roupa da Aquarela Kids. Aê! Vai ganhar a roupa da Aquarela Kids. Qual o nome? Qual é o seu nome? Stephanie. Ê, Manu quebrando tudo, como sempre. Como você tá? Vai ganhar a roupa da Aquarela Kids, beleza? Vai, você. Mais um? É, eu vou tirar a 3. Então tá, vai. Manu vai puxar o teu número aqui. Depois eu volto com vocês. Tá. Gente, agora a gente tá finalizando a nossa Tarra de Autórios aqui. Ficou muito legal. Obrigado a todos vocês que me ajudaram. Já foi muita gente embora. Essa aqui é a galera que ficou até o final aqui acompanhando, porque também teve sorteio. Muita gente foi embora. Quem já foi embora e passou aqui, um beijo pra você também que veio. E é isso aí, ó. Agora se liga. Galera, depois da nossa tarde de autógrafos, a gente veio aqui comemorar o aniversário atrasado do Lelê. Lelê? Então a gente tá aqui, a gente tá aqui na Duquesa Confeitaria. Que fica aqui perto da nossa casa. A gente sempre vem aqui. Aqui é o lugar que eu falei pra vocês que... tem a coxinha melhor do mundo. E olha a novidade, como ela está aqui. estou comeminí-lo. Tô comenta lá... todo o aniversário... Tá vendo a gente tá começando, né, amor? É ruim, gente. Tá na boca com a minha cama. Hã? Vendo um Netflix? A luz já tá acabando. Tá no lado, tá? Você é maluca? Você tá igual o Ninho, parece até que é meio maluca. Tão várias vezes, mano. Adorei esse batom da Paola, cor de soco na boca. Tô aqui, cara. Só pra pegar o botão. Então, tamo aqui, gente. Foi bem legal hoje. Espero que vocês que foram tenham gostado. É uma planagem. É não, Hugo? Sim. Eu sabia. A velhita da Paola? É porque, tipo assim, vocês sabem que a Paola não é de tomar cerveja, não é nada. Então, ela tomou um suquinho de laranja. Imagina se fosse maracujá. Uma vez também vou... Meia hora pra... Então, ela e a Manuela são as velhitas do grupo. Ó, o sono. Essa aqui já desistiu. E essa aqui já tá com sono. Uma vez eu dormi e saí só pegando... Ainda tinha um... Conta aí, pro povo ficar sabendo. Conta aí, pra o povo ficar sabendo. Agora não. Tudo estalargaram as pistas. Abriu um novo quadro... Abriu um novo... Abriu um novo quadro aqui do Vida de Casal. Histórias da Velicidade. Só acordei com o meu carro. O que é isso, doido? Aí, Manuela. Manuela. Manu. 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 Segurado. Acabei de abrir um novo quadro aqui no VDC. Histórias da Velicidade. Vai, vai, vai. Não é, não conheceu. Vai, pô. Ele xingou, tem que cortar. Aí, fala, Fernando. Inclusive... Inclusive, sigam o Insta da Velicidade. Tá aparecendo aí na tela, ó. Novitito dela madrugada. Imagina. O Instagram dele, que a Manuela criou. Novitito dela madrugada. Novitito dela madrugada. Sigam ele aí, ó. Tá aparecendo aí na tela, aí. Várias fotos do Tumblr. Não, é porque ela fala isso, olha lá. É verdade, novitito. É igual o meu, duas fotos. Não, tem várias. É só foto do Tumblr. É só foto assim, pensativo. Boa, boa sexta, galera. Novitidade, pá. Novitidade. Novitido da madrugada, gente. Aí. Olha as fotos dele, gente. Novitidade. É só foto também, mano. É só foto também, mano. Não, as legendas. Gente, é a Manuela que administra o Instagram. Gente, sigam o Fernando, gente. Novitinho, tá aparecendo aí na tela. É muito engraçado o Instagram dele. Eu já não tinha visto, mas ele me manda postar. Ele não nem tinha visto essa foto. Mentira, é ele que manda postar. É ele que fala. Não, eu vi. Tem dia que ele chega pra mim e fala assim. Eu tinha uma foto minha pra postar no meu Instagram. Então, nessa semana que a gente grabou vídeo lá na sua casa, na Camelage. Eu escutei ele falando. Eu postar uma foto minha. Ele pede, gente. Ele pede pra postar. Ó. Eu já botei ele. Novitido da madrugada. Eu que criou as legendas. Parece que é muito bizarra essa foto, cara. Ô, maloquei. Eu que criou as legendas. Gente, mas tem. Muito bom o Instagram do Fernando, cara. Caralho. Gente, pelo amor de Deus. É um Instagram de zoeira. Que a Manuela que administra. São muitos paparazzis. Ninguém sabe a série. Como é que é? São muitos paparazzis. Eu fiz uma ideia também. Muito bom. Vai, vai, vai. Não, tira. Ele pede, ele pede. E não vai postar uma foto minha? Não vai postar uma foto minha aqui. Percebendo. Aí o Fugelê falou que ia viajar pra São Paulo. Enfim, daqui a pouco a gente vai pra casa. Também. Aí, ó. Sacanagem. A sensualidade. A aula você manda, você anda. Vai ter aula que o professor se acidentou. Lê, lê, lê. A obra só falou assim. Lê em voz alta. Lê em voz alta. Lê em voz alta. Passaram uma noção com as barbas pra manter a carente. É o meu orgulho do Instagram do Fernando. Gente, é sério. Sigam ele. Vocês vão morrer de rir. Com as legendas que a Manuela bota. Que a Manuela que administra o Instagram dele. Estragão. É o meu orgulho do Instagram do Fernando. É o meu orgulho do Instagram. Pior que ele. Vai na filha dela. Que sou eu que criou de legendas. É, eu falei agora. Eu que criou de legendas. É muito bom. Eu me orgulho do Instagram do Fernando. Pô, perdi a direção do link. Vocês se orgulham? O Instagram mais Tumblr do Brasil. Gente, eu me orgulho do Instagram do Fernando. Porque sou eu que criou. Sou eu que criou de legendas. Eu me orgulho. É, eu sei. É um orgulho. É, eu. Então já é. É, eu me orgulho do Instagram do Facebook do Instagram do Twitter.